É tão poderoso que a entidade vai trabalhar nos sonhos da pessoa, tá? Essa pessoa vai começar a sonhar com você. Ó, três dias seguidos ela vai sonhar com você. E por isso que ela te procura de imediato, tá? Em três dias ela vai procurar você. Coloque aí. Em até três dias ela vai procurar você. Tá certo? Coloque aqui nos comentários, eu aceito. Tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nada. Pra não perder nenhum, nenhum, nenhum feitiço. Tá certo? Olha só o que eu vou ensinar aqui. É babado, gente. É babado. Por isso que eu digo a vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho. Fique até rouca. Ative o sininho pra não perder nada. Com uma caneta vermelha ou um lápis. Caneta vermelha ou lápis, tá? Ó. Nessa borda aqui, você vai escrever o seu nome. Vamos dizer que o seu nome é Daniel. Daniel Souza. E você ama outro homem. Aqui você vai, o José Santos Silva. Aí você vai colocar aqui no meio, ó. Aqui no meio. Vai colocar José Santos. Vai sonhar diariamente comigo. Pronto. Ó, o que é que você vai fazer agora, ó. Tá? José Santos vai sonhar diariamente comigo. Ó, aqui o seu nome. Aqui embaixo, o nome da pessoa amada. Aí você vem, ó. E puxa um traço. Certo? Ó. Desse jeitinho. E aqui você vai dividir em quatro, ó. Uma, duas, três, quatro. Faça assim, tá? E você vai ver que o resultado é babadeiro. Uma, duas, três, quatro. E esse traço no meio. E agora você vai dobrar. Ó, vai dobrar assim. Como fosse um triângulo, tá? O que sobrou, você bota aqui pra dentro. Partezinha do triângulo, você bota assim. Pra dentro, certo? Ó. Vai deixar assim. Acabou? Não. Lembrando, gente. Vamos participar dos trabalhos espirituais. Tá certo? Tá acabando a promoção. É 57 reais. A felicidade tá assim, ó. Na sua porta. E você simplesmente tá deixando ela ir embora. Então, tem trabalho de amarração amorosa, de adoçamento, de brochamento, de separação. E chora nos meus pés também. Volte a ser feliz. Volte a sorrir. Nada, nada, nada de tá chorando. Por amor, mude a sua vida. Trabalho filmado, mandado pra você. Tudo bem certinho, tá bom? Chama aqui e garanta já a sua vaga. Não perca a oportunidade de voltar a ser feliz. Tá bom? Vamos lá. Ó. Tá aqui o triângulo. Aí, você vai botar outro triângulo. Vai, ó. No meio, você vai dobrar. Certo? Aqui. Dobrou. Aí, você vai botar aqui três outros. Ó. Oito, oito, oito. Que é o quê? Número infinito, não é, gente? Quando você bota aqui, vira infinito. Então, você quer essa pessoa pra sempre, pra sempre na sua vida. Aí, vai dar outra dobra. Ó. Aí, bota aqui. Vai me procurar hoje. Certo? Vai me procurar hoje. E aí, gente? O que é que você vai fazer com esse pedacinho de papel? Você vai colocar na fronha do seu travesseiro. Na fronha do seu travesseiro durante três dias. Lembra no começo do vídeo que eu disse? Ele vai sonhar três dias com você seguidos. E entre esses três dias, ele vai procurar você. Então, você vai deixar três dias seguidos. No quarto dia, aí você tira, né? Ó. Tem hoje, amanhã e depois. Aí, nesse último dia, você tira. Não vai dormir mais com ele. Tira o papel. Bota embaixo d'água. Joga, 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 joga água. E depois, você pode colocar no lixo. Tá certo? E você vai ver. Tá feito, tá selado. E ninguém desfaz. Beijo, beijo. E tchau, tchau, meus amados. Tchau, tchau.